Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou professor de Química do Pré-Vestibular Alternativa. Hoje eu vim aqui para dar as dicas da PS1 e da PS2. Bom, para começar, a PS1, ligações químicas. Eu tenho três tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, que ocorrem entre não metal e hidrogênio. Nessas ligações iônicas, eu tenho a doação de elétrons. Nas minhas ligações covalentes, eu tenho o compartilhamento de elétrons entre não metal e não metal, não metal e hidrogênio. As minhas ligações metálicas ocorrem apenas entre os metais. A segunda dica vai para o NOX. Eu tenho que cuidar. O grupo 1 e o grupo 2 da tabela periódica possuem NOX fixo, mais 1 e mais 2, respectivamente. Eu tenho que cuidar o oxigênio. O normal dele é menos 2. Porém, em peróxidos, ele apresenta NOX igual a menos 1. Em superóxidos, ele apresenta NOX igual a menos 1,5. Para funções inorgânicas, eu tenho que lembrar que existem ácidos, bases e sais. Para identificar um ácido, eu tenho que encontrar o hidrogênio no início da fórmula. Para identificar uma base, eu tenho que identificar a minha hidroxila, o meu grupo OH, no final da minha fórmula. E os meus sais, que mais apresentam em prova, são os nitratos, carbonatos e sulfatos. E o último, do primeiro ano, que é importante lembrar, são as reações ácido-base. As reações ácido-base são reações de neutralização, onde eu tenho um ácido reagindo com uma base para formar um sal e água. Um exemplo, eu reajo o ácido HCl com NaOH, que é uma base, para formar NaCl, que é o sal de cozinha, mais água. Para o segundo ano, eu tenho o cálculo ciclométrico, que, para esse cálculo, eu preciso identificar a minha equação-problema. O que é a minha equação-problema? O meu problema vai dizer que eu tenho que produzir tanto de tal produto com tanto de tal reagente. O que eu vou fazer com esses dados e o meu pedido? Eu vou pegar, vou montar a minha equação de novo, vou balancear ela, vou montar a minha regra de 3, e na minha regra de 3, na parte inferior dela, eu vou colocar o meu dado e o meu pedido. Lembrando que grama embaixo de grama, litro embaixo de litro, mol embaixo de mol. Na termoquímica, eu tenho as reações endotérmicas, que absorvem energia. O ΔH das reações endotérmicas é positivo. Nas reações exotérmicas, são aquelas que liberam energia para o meio, eu tenho que o meu ΔH, ele é negativo. E para a cinética química, eu tenho que lembrar dos catalisadores. Os catalisadores, eles não participam da minha reação química. Eles apenas diminuem a energia de ativação, que é a energia necessária para um átomo colidir com o outro. E para equilíbrio químico, que é a parte mais importante para a prova do segundo ano, que é uma das partes mais importantes para a prova do segundo ano, eu tenho os fatores que deslocam o equilíbrio químico, que são temperatura, concentração e pressão. O que acontece se eu aumentar a minha temperatura? Se eu aumentar a minha temperatura, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado endotérmico. Se eu diminuir a minha temperatura, eu vou favorecer a reação exotérmica, ou seja, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado exotérmico. Se eu aumentar a minha pressão, a pressão do meu sistema sendo aumentada, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado de menor volume. Se eu aumentar a pressão, se eu diminuir a pressão do meu sistema, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado de maior volume. E com o aumento da concentração, eu vou favorecer a reação para o sentido oposto. E se eu tirar a concentração de algum dos reagentes, a minha reação vai permanecer o equilíbrio deslocado para o mesmo lado. Então é isso, pessoal. Boa sorte! Olá, pessoal! Meu nome é Sabrina, sou professora de Química do Pré-Vestibular Popular Alternativa e eu estou aqui hoje para dar umas dicas do conteúdo de Química Orgânica. Então, para começar, a gente vai falar sobre as funções orgânicas. Para esse conteúdo, o principal é uma diferenciação entre os grupos funcionais. Hoje a gente vai destacar, então, as principais funções que são aquelas que causam mais confusões. Vamos começar com o álcool, enóis e fenóis. O álcool é aquele que possui um grupo OH ligado a um carbono saturado, que só faz ligações simples. Já o enol, ele possui um grupo OH ligado a um carbono que faz ligações duplas. E o fenol, ele vai ter que ter também o OH, porém ligado a um anel aromático. Também podemos destacar as funções éter e éster. O éter é aquele que possui um oxigênio no meio de dois carbonos. Já o éster, ele possui um grupo carbonila ligado a um oxigênio. Outra função que vale a pena ser destacada são as amidas e as aminas. As aminas, elas possuem elemento nitrogênio ligado às cadeias carbônicas, diferente das amidas que possuem nitrogênio ligado a uma carbonila. Outra dica importante é sobre isomeria. Quando falamos que dois ou mais compostos são isômeros, significa dizer que eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes, o que confere a eles também propriedades diferentes. O principal tipo de isomeria e o dos mais cobrados em prova são os isômeros geométricos e ópticos. Os geométricos, que também são conhecidos como cis e trans, ocorrem em compostos que apresentam dupla ligação e em compostos cíclicos. Chamamos de cis aqueles que têm dois grupos iguais do mesmo lado do plano, diferente dos trans, que vão ter esses dois grupos iguais em lados opostos dos planos. Para a isomeria óptica, é necessária a presença de um carbono quiral, ou seja, um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Os isômeros ópticos, eles serão uma imagem do outro, mas essas imagens não são sobreponíveis. E esses isômeros a gente chama de enantiômeros. Outra dica importante são as dicas sobre reações orgânicas. Dentro desse conteúdo, a gente vai analisar as principais reações orgânicas e vamos começar com as reações de polimerização. Polímeros são macromoléculas. Mas o que são macromoléculas? Macromoléculas são moléculas muito grandes, formadas pela repetição de pequenas moléculas, que chamamos de monômeros. Esses monômeros, eles podem se unir através de uma reação de polimerização e existem dois tipos dessas reações de polimerização, as de adição e as de condensação. Nos polímeros de adição, a macromolécula final é formada pela junção de monômeros todos idênticos entre si. Já nos polímeros de condensação, a macromolécula é formada pela combinação de dois ou mais monômeros distintos entre si. Outra reação que merece destaque é a oxidação de álcools. Um álcool primário oxida-se aldeído, que por sua vez vai oxidar a um ácido carboxílico. Já o álcool secundário, ele vai gerar uma cetona e os álcools terciários não sofrem oxidação. Também é importante lembrar das reações de esterificação, onde um ácido carboxílico reage com o álcool para formar éster e água. É isso aí pessoal, muito obrigada e boa sorte a todos! Legenda Adriana Zanotto